Olá, seja bem-vindo a esta videoaula sobre a linha de motores WEG W-MINE. A linha W-MINE Premium foi especialmente desenvolvida para operar nos diversos e severos ambientes do segmento de mineração. É um motor com características eletromecânicas diferenciadas que proporcionam durabilidade, resistência e robustez para oferecer uma solução dedicada a este segmento. Este motor tem como principais características potência de 0,5 cv a 500 cv, carcaça 90S a 355 ml, classe de isolamento F 80 K, Tensão 220V e 380V até a carcaça 200L e 220V e 380V e 440V a partir da carcaça 225SM em 50 ou 60 Hz. Tensão de 220V, 380V e 440V em 50 ou 60 Hz. Polaridades 2, 4, 6 e 8 polos. Fator de serviço 1.25. O W-MINE possui os seguintes diferenciais. Tampa defletora e ventilador em ferro fundido que garante maior durabilidade e resistência contra choques de alto impacto, comuns na indústria de mineração. Caixa de ligação adicional, o que possibilita maior espaço e segurança para conexões elétricas. Sistemas de vedação W-Tri-Seal, que protege o interior do motor contra a entrada de água e impurezas, garantindo o grau de proteção IPW-66. Pintura interna anticorrosiva, que evita a corrosão dos componentes internos do motor. Alto rendimento premium, garantindo maior economia de energia elétrica por possuir níveis de rendimento superiores aos da norma NBR 7094. Sistema de isolamento WISE, que eleva a rigidez elétrica do combinado, permitindo o motor a operar com inversor de frequência, sem que sofra dano com os picos de tensão. Relubrificação por pressão positiva, a qual permite relubrificação dos mancais dianteiros e traseiros durante a operação do motor, acima da carcaça 160. Resistência de aquecimento, que evita a condensação de ar no interior do motor, quando não estiver em operação. Plano de pintura para ambientes severos, garantindo maior resistência em ambientes corrosivos. Mais informações sobre motores elétricos WEG podem ser obtidas nas demais videoaulas, nos catálogos e manuais disponíveis no site, ou realizando um curso no Centro de Treinamento e Clientes. Lembrando que o calendário dos cursos está disponível em nosso site. Até a próxima!